Já de volta então do nosso comercial, vamos conversar com o senhor Edson. Edson Assis Ribeiro, ele é de Acno, ele atende na casa paroquial todas as terças-feiras. É o dia que não tem muitas atividades na igreja, então daí ele tem aquele momento onde ele pode atender as pessoas que precisam do atendimento. Então você que não teve oportunidade até de assistir o que nós passamos, então agora você tem a oportunidade de ficar sabendo um pouquinho mais com o senhor Edson. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem, Tamires? Estamos aí então para responder as perguntas que foram oferecidas para você, para instruir a nossa população, as pessoas que estão necessitadas desse tratamento. Ótimo, porque na verdade, senhor Edson, o que eles falam? Eles ficam estranhos por existir esse método, será que funciona mesmo? Tem outros que falam assim, eu gostaria de saber um pouco mais porque eu tenho um familiar com câncer. É lógico que geralmente não são pessoas de uma arama, mas sim são pessoas de outros estados. Então até pedem também se tem atendimento desse método em Maranhão, se tem esse método também no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, então eles querem saber isso. Mas o que eles querem é que o senhor explique bem o que é esse método Kovatik. Pois é, na entrevista que você fez com o Daniel, que é o bisneto do senhor Kovatik, então eu lembro que ele explicou que é um método simples, que muita gente não acredita pela simplicidade do método. Foi descoberto pelo bisavô dele, numa chácara que ele tinha em São Paulo, uma pessoa muito assim gostava de ajudar as pessoas, autodidata, e ele começou a fazer experiências na chácara dele, e a experiência que chamou a atenção dele, e onde hoje o método está solidificado, é que ele comprou pintainhos para consumo familiar na chácara dele e colocou em dois lotes. E aí o que ele foi observando? Muito observador que ele era, autodidata, um lote do pintainho começou a morrer. E aí ele achou estranho, porque o outro lote não estava morrendo. Aí o que ele fez? Colocou o lote que não estava morrendo, aonde o lote que estava morrendo. O que aconteceu? Começou a morrer também aqueles pintainhos. Aí ele falou, alguma coisa tem aqui. Aí ele começou a estudar. Como começou a estudar, primeiramente ele foi ver o local. Ele falou, o local, o solo. Pesquisou o solo, levou para o laboratório, para o Alvassar São Paulo. O solo não tinha nada. Mantém as propriedades físicas, químicas, que não interferiam em nada, que ele era autodidata, ele estudava alguma coisa. E aí ele foi pesquisar mais além do solo. Encontrou os veios de água. E aí que ele fundamentou o método que esses veios de água contaminados com fezes, colifórnios fecais e totais, que emitiam a radiação. E essa radiação estava provocando esse efeito de aparecer a doença. Depois de muitos anos estudando, pesquisando, no começo ele usou a radiestesia, que é aquele método de achar os veios de água, para ver os locais onde passavam esses veios de água. E aí ele, pesquisando essa questão da água, ele também trouxe por ser humano, que ele gostava de atender as pessoas, plantava muito chás, essas coisas, começou a tratar com chás. E ele foi descobrindo que o câncer tinha essa provocação dessa radiação da água contaminada do solo. E que dentro do nosso organismo, ele pressupõe, tem dois pontos, um próximo ao baço e o outro ao coração. E esses pontos, sendo expostos nessa radiação de maneira constante durante 1 a 2 horas por dia, provocam o aparecimento dessa doença. Que na época ele, em um testudo, chamou de vírus. E isso aí vai durante o primeiro ano, aparecem algumas dores, algum desconforto na pessoa, não se tem aí algum exame médico que diz que é câncer, mas no segundo ano já aparece o tumor. O tumor para o tratamento não é o câncer, o câncer, o tumor é uma provocação da doença. E aí ele começou a estudar como poder fazer isso, e aí, através dos estudos dele, que ele fazia, ele achou esse método de energia cósmica. Essa energia que tem já na natureza, provocada pela própria natureza, vamos supor, o sol é uma delas, que emite radiações e é benéfica para o solo. E ele inventou um aparelho chamado U, metálico, que é como se funciona uma antena, que é colocada no ombro do paciente, e mais uma peça de metal que vai na mão, que funciona como acelerador do processo. E essa energia cósmica entra dentro da pessoa e vai lá no ponto que está sendo afetado. Só no ponto que está sendo afetado. A quimioterapia, por exemplo, ataca todo o processo do ser humano. E ele descobriu esse ponto, vai lá no ponto, e ele tira a vitalidade desse agente que está causando mal, e esse agente que está causando mal paralisa e o próprio corpo vai regenerando a sua saúde e a doença vai desaparecendo. Então, esse é o tratamento, o método Kovatik, simples, e muita gente não acredita porque ele é tão simples que é, a pessoa acha que não vai funcionar. Então, regenera células, no caso. As células cancerígenas, então, desaparecem. E aí a saúde da pessoa começa a aparecer melhor, porque aquele ponto não está afetando mais a pessoa. Deixou de afetar, a saúde começa a melhorar e a pessoa começa a sarar. Agora, o que fazer, por exemplo? Vamos imaginar que tem famílias, com certeza muitas pessoas, pessoas que moram em casas, que passam esgoto por baixo da casa, alguma coisa assim. Isso aí que é o perigoso, não é? É, como o Daniel teve aqui falando. Que é o complicado. É, ele só vai aparecer o câncer se você estiver em cima de um ponto desse. Sim. É em cima de um ponto desse. Porque, como eu falei aqui na vez que eu estive aqui, depois que eu comecei a trabalhar, comecei também a pesquisar alguma coisa. Em 1975, quando eu cheguei aqui em Moarama, ainda não tinha o sistema de esgoto instalado. E nós tínhamos uma média de 60 mil fossas negras instaladas no município, aqui na... Sim. E isso aí existe até hoje, porque não foram devidamente aterradas. Tinha que sugar os dejetos, fazer um tratamento e aterrar. O que que houve na época, por falta de desconhecimento, alguma coisa, eles jogaram só terra em cima e elas continuam ativas. Não trataram, não finalizaram. E essas fossas, elas contaminaram o veio de lençol freático. Então, ela está em todo quanto é lugar. Só precisa ver se esses veios estão passando no lugar onde a pessoa está exposta. geralmente, para nós, se a pessoa vai lá nos procurar, ela está exposta a um veio. E aí nós temos, além desse tratamento, um isolante que vai isolar o efeito dessa radiação. E aí a pessoa não vai ser recontaminada. Porque o câncer, a maioria dos cânceres, a pessoa faz o tratamento e ele volta. Por que que ele volta? Porque a pessoa volta a ocupar aquele mesmo lugar, aquele ponto contaminado que ele está ocupando. Uma pergunta que veio a respeito do assunto, eu moro no oitavo andar, no edifício. Isso também acontece? Eu posso ser contaminada morando tão alto? Segundo o Daniel, o estudo que eles fizeram da associação, eles têm pacientes até no trigésimo andar. Não tem limite essa radiação. Então, a pessoa, mesmo morando nos edifícios, vão ter a mesma coisa. E aí o tratamento nosso é isolante e a aplicação das 14 aplicações do U, captador de energia. Então, vai ter que fazer a mesma coisa. Então, não é porque ele está lá no vigésimo, no trigésimo andar, que ele não vai pegar. Essa radiação é limitada. Não temos um estudo científico, mas nós temos pacientes morando no trigésimo andar, fazendo o tratamento e tem curado. Tá. Então, vamos explicar direitinho. Como isolar? Então, isolar é o seguinte. O tratamento consta das 14 aplicações, né, dessa radiação, dessa cósmica que nós fazemos através dos aparelhos. Isso na pessoa. Na pessoa. E ele já, no primeiro dia, já leva o isolante pra casa. Nós fornecemos o isolante e esse isolante ele vai colocar num lugar onde ele está exposto, no mínimo uma hora por dia. E o local onde a gente, sem dúvida, já pode mandar colocar é na cama. Porque a cama a gente fica 3, 4, 5, 8, 10 horas por dia dormindo. Mas se é uma pessoa que trabalha no comércio, sentado, ou uma pessoa que fica em casa no sofá, ele vai ter que usar o isolante no local onde ele está sendo exposto. De forma que ele tem que ficar pelo menos uma hora, uma hora e meia por dia, isso todo dia, não é de vez em quando, né. Então, aí ele vai isolar aquele processo, que a gente não sabe onde está, através do isolante, isola todo o processo e ele vai ficar livre dessa radiação e provavelmente não vai ser recontaminada e o processo vai parar. Diz que dormir com o celular pertinho da gente também diz que não é bom, né. Tudo aquilo que emite radiação, ela vai interferir na pessoa, né. Hoje já se fala em atender o celular, não mais no ouvido, atender no viva voz, para evitar que essa radiação esteja muito próxima da pessoa. Então, são radiações que são também benéficas num ponto e pode prejudicar o nosso organismo no outro. Ótimo. Depois que vocês tiveram aqui, eu estive na palestra de vocês, né, no dia que foi feito no sábado aqui, o Daniel estava, a palestra foi com ele e eu estive. Muitas pessoas foram, a maioria pessoas de idade ou pessoas até mesmo com câncer, né, que foram lá para a palestra. Foi bem bacana. Como que foi depois disso tudo, depois da matéria que foi feita aqui? Então, muitos que já estavam na palestra foram pessoas que foram lá, já eram portadores de câncer e foram e já em seguida começaram o tratamento. Sim. Aí, fora disso, nós começamos a fazer mais ou menos uns 5 a 6 meses, também. E eu comecei com um paciente, dois, três, sete. E mais depois que nós fizemos a palestra e o teu programa, né, apresentou o Daniel e o Daniel tirou muitas dúvidas. E, então, hoje nós estamos com quase 40 pacientes e cada terça-feira vem gente nova, as novas que eu falo assim, que vai ser atendido. Mas o que está me chamando a atenção é que nós extrapolamos o município. Nós estamos atendendo pessoas de Maringá, de Maria Helena, de Chambré, de Alto Piquiri, de Autônia e de Francisco Beltrão. Está tendo a gente ir lá para fazer o tratamento, através do teu programa e das pessoas que estão sendo atendidas, que estão, assim, a maioria deles recuperando, 95% são pessoas que já saíram daquele processo, né, e vão falando para os outros. E os outros vão procurando o tratamento. Que ótimo. Eu vou deixar o senhor bem à vontade, para o senhor deixar aquele recado para o pessoal de casa, os dias que você atende, você já falou que é nas terças-feiras, né, então você deixa, se você conseguir lembrar aí direitinho do telefone, local de atendimento, o dia, eu gostaria que o senhor deixasse para o pessoal de casa que está aí acompanhando a gente. Olha, para mim, esse trabalho, eu sinto, sim, muito agradecido, até agradecer a Deus por ter me colocado, porque eu estou vendo, assim, a alegria do pessoal voltando à vida, às pessoas, né. Então, nós estamos ali atendendo na Casa Paroquial, ali na Paróquia São Francisco de Assis, nas terças-feiras, das 8 horas ao meio-dia. As pessoas que desejarem, quiserem ir, o nosso tratamento é gratuito, não cobramos nada, né, de forma que a gente quer ver o que é a pessoa melhorar, a pessoa ter esperança de uma nova vida, a gente vê quando a pessoa chega lá no primeiro atendimento e a gente fica constrangido, a pessoa chega desiludida, capisbaixa, já não tem mais nada para fazer, já está desanimada da vida e aí a pessoa começando 3, 4, 5, 6 sessões, a pessoa voltar alegre, contente, né, mudando de perfil, de semblante. Isso, para nós, não tem preço que paga. E nós estamos lá, vamos continuar atendendo. Se você quiser, se você tem alguma pessoa que está sofrendo, que você conhece, por favor, vá até nós lá, que nós teremos o máximo prazer de atender essas pessoas. Tem muitas pessoas que ficam curadas, né. Olha, nós temos já pessoas curadas em Moarama, já quase que uma centena de pessoas, que esse método começou aqui em 1900, 2010, nós temos pessoas liberadas do tratamento e que já estão com atividade plena, sem mais essa doença. Felizes da vida. Felizes da vida, é isso que nós queremos. E é o que nós desejamos também no programa da Tamires. Como as pessoas pediram para que o senhor Edson viesse, ou o Daniel viesse no programa, para falar um pouco mais a respeito do assunto, daí nós trouxemos, então, o senhor Edson Assis Ribeiro, ele é diácono da igreja, e ele veio aqui, então, para falar um pouquinho a respeito do assunto. E eu agradeço muito, Tamires, você, porque você está ajudando a divulgar o teu programa, está chegando às pessoas que não têm conhecimento, e também está ajudando a curar as pessoas. Então, o nosso agradecimento a você e o seu programa. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigado. Até uma próxima.